Alô, meus amigos, um grande abraço a todos. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Começam as emoções deste jogo. Vai tentar aprontar ali pela direita. Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali, hein? Bateu para frente. Jean se manda para o ataque ali pela esquerda. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Turecruza. Foi um presentaço para eles. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Passou muito bem pelo alto. Tinha a defesa completamente desarrumada. A sorte é que a bola escapou. Faltou domínio, calma, talento, talvez orientação vocacional, fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara, não. Deixa quieto, até porque eu já falei demais. Que bola metida na ponta, hein? Jogou lá na área. Boa, Tengue! Uma defesa espetacular! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ele se manda ali pela esquerda. Vamos ver. Jogou na área. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Ture passou ali pela ponta. Miquel está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Olha que lançamento ele fez. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Olha só esse cruzamento. Rasteirinho, rasteirinho. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Ótima chance. Pode pintar o gol. Olha aí. Uma grande chance agora. Que espetáculo de lançamento. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. O gol não saiu por azar. Foi um belíssimo contra-ataque. Que belo lançamento. Meu Deus, que passe horroroso. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para a segunda etapa. Vai começar outra vez. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente como o time está fazendo muito bem. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Pode ir levando até aparecer alguém. Olha só que lindo lance ele fez. Jogadaça. Miquel vai tentar levar o time para o ataque, hein? Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Despachou lá para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. A ideia foi ótima. A visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Pegou em cheio de voleio. Essa aí não entrou. Esse cara chuta, hein? Que belo tiro. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá para ver ali um bololô de jogadores se formar de vez em quando. É, Milton. Mas precisa estar esperto esse furdúncio aí para não se complicar se a bola vier por baixo. Mesmo quando ela vier por cima. Enfim, precisa estar atento em todos os momentos da partida. Opa! Opa! Ele fez a falta. O juiz está certo. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Bela jogada pelo alto agora. Lá vai ela pela lateral. Como eles não levam a jogada para o meio, de novo sai pela lateral. Jogou a bola lá pela ponta. Lá vai a bomba! Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Está encerrada a partida. Tem jogo em que o 0x0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Tchau, tchau.